A Polícia Federal faz buscas e apreensões em endereços do senador Marcos Duval, no próprio Senado, no seu gabinete do Senado Federal, na sua residência oficial em Brasília e também em endereços ligados ao parlamentar em Santa Catarina, onde mora. A Polícia Federal chegou a pedir a prisão do senador, o que foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes, no entanto, atendendo em parte as requisições da Polícia Federal, Moraes autorizou a busca e apreensão nos endereços do senador Marcos Duval. O senador Marcos Duval, que hoje completa 52 anos, esta medida de hoje, ou as medidas de hoje, estão relacionadas diretamente a um vazamento de informação que fez o senador nessa última segunda-feira em sua conta no Twitter. O Marcos Duval, que integra a Comissão de Fiscalização do Senado Federal e teve acesso a alguns documentos sigilosos da ABIN, fez revelações e fez um Twitter, na verdade fez um print de um Twitter vazando essas informações. Esta seria, no primeiro momento, a causa deste pedido de busca e apreensão nos endereços do senador. Sabe-se já que o telefone ou os telefones do senador já foram recolhidos, assim como será levado para a averiguação todos os documentos que se encontrarem nestes endereços, incluindo-se aí os computadores. Pois bem, a operação está em curso. Ainda não tem-se informações mais precisas, mas o que se pode imaginar de antemão é que a CPMI do golpe ela vai sofrer numa reviravolta ou várias reviravoltas na próxima semana. É aguardar, aguardar para vermos os fatos. Como disse, a Polícia Federal também pediu a prisão do Marcos Duval, em função do que a polícia entende, que ele esteja atrapalhando as investigações sobre a tentativa de golpe de 8 de janeiro. Fica muito difícil que o Duval continue na CPMI dos atos golpistas no Congresso Nacional. Vamos aguardar.